Ah, reagiu... Um pouquinho que o primo chega! Aê, o primo! Senhor, chegue, primo! Oi, primo, eu posso jogar no teu computador? Mas é claro que pode! Eba! Eu vou ali no quarto rapidinho e já volto, tá? Aham, eu vou ficar jogando aqui! Lá, 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 lá... E aí, primo, jogando bastante! Tu colocou o vírus no meu PC! Não foi de propósito! Pô, mas por que fazer isso? Mas não fui eu que fiz! Aham, sei que não foi você! Olha que eu vou perguntar pros irmãos! Galera, se inscreve no canal e deixa o like pra eu saber a verdade! É só não, os inscritos vão contar que fui eu! Tá, fui eu, desculpa! É porque eu fui baixar o hack de Robux infinito e daí hackearam o teu PC! Por favor, me perdoa! Prometo que nunca mais vai fazer isso? Aham, aham! Ah, então tá de boa! Pera aí, se for eu hackear o meu PC? É, aham! Meu Deus, meu canal!